Boa noite! Tricentésimo, quinquagésimo, oitavo dia do Desafio Eu Faço Meu Mundo, saindo do platô. Por que essa analogia? Primeiro, o que é platô? Platô é uma superfície reta, mais ou menos, plana, que está num nível mais elevado. É como o planalto. A nossa vegetação planalto é basicamente um grande platô. E o que isso tem a ver com o Desafio Eu Faço Meu Mundo? Às vezes a gente vai caminhando nos nossos objetivos de uma forma muito linear. Imagina que é um gráfico. Você começa aqui embaixo e aí você tem uma subidinha. E aí você vai caminhando, 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 caminhando. Esse período aqui é um platô. E às vezes você não consegue sair dele, você não consegue dar um pulo para o próximo nível. O que você precisa fazer? Fazer coisas diferentes. Se você continuar fazendo a mesma coisa que você estava fazendo, você vai continuar no platô. Hoje, o que eu fiz de diferente? Conversei com um grande amigo meu, que é fotógrafo. Aliás, eu vou deixar o contato dele aqui. Fernando, obrigado por ter salvado minha vida hoje. E fiz fotos profissionais. Pode parecer bobo, mas durante muito tempo eu estava num platô. Por quê? A minha credibilidade, como coach, estava sendo a mesma. A minha credibilidade como palestrante. Fica comprometida se a sua foto do LinkedIn, do Facebook, do Instagram não é profissional como você quer que as pessoas te enxerguem como profissional. No começo, ok. Você pode até segurar um pouquinho esse e outros gastos. Mas chega um momento que para passar para o próximo nível, para ter resultados, sair do platô e subir mais um pouco, você precisa se dedicar. Você precisa fazer algo diferente. Hoje, no meu caso, foram as fotos. Daqui a pouco eu vou ter que fazer outras coisas para continuar mantendo uma crescente no meu gráfico de tempo e desempenho. tempo e desempenho para poder não estagnar. Ou seja, não continuar em vários platôs. É natural que durante um momento... Motos de Santa Tereza. Eu aguento. É natural que durante determinados momentos você fique estagnado no platô. Você precisa fazer um esforço, gastar um dinheiro, ter uma coisa diferente que seja para mudar essa roda. Senão, o teu gráfico vai ser ridículo de um desempenho sempre mediano. É o que você quer? Beleza. Não é? Faça algo diferente. Forte abraço e até amanhã.